Olha, a OAB de Sergipe fez críticas severas sobre essa mudança do famigerado IPVA 2017. E aqui no estúdio está exatamente o presidente da OAB de Sergipe, o advogado Henrique Leandrade. Prazer em revê-lo, Henrique Leandrade. O senhor tem dito, inclusive, que de forma jurídica isso é altamente questionável. Por quê? Olha, boa tarde a todos. Nós todos ficamos surpreendidos com um ato administrativo, uma portaria assinada por um secretário de finanças em que muda as regras de pagamento do IPVA, forma de pagamento que era há vários anos pela placa do carro e agora todos estão submetidos a pagar no mês de janeiro. Isso onera a sociedade. Todo ato administrativo deve ser baseado no interesse público e não no interesse arrecadatório do governo. Entendo que foi um ato de delírio arrecadatório e, portanto, já solicitei a comissão de estudos tributários da OAB para que, em caráter de urgência, nos apresente um parecer para que eu possa encaminhar esta pauta para segunda-feira, na sessão do Conselho, ver uma medida judicial para tentar anular essa portaria. O senhor está querendo dizer, então, que a OAB não descarta a possibilidade de até uma medida jurídica mais severa para tentar revogar essa canetada do governo do Estado, é isso? Isso, isso. Não descarta essa hipótese. Estamos aguardando um parecer jurídico a esse respeito. Colegas da área tributária já foram acionados através da Comissão de Estudos Tributários. Segunda-feira iremos analisar e deliberar sobre esse assunto. Mas, já de antemão, a OAB já reflete essa indignação, essa insatisfação, essa revolta da sociedade, essa mudança brusca decorrente de um ato monocrático, porque de uma pessoa só, ao talante do secretário de Finanças... Mas que teve a anuência do governador. Claro, claro. Nenhum secretário toma um ato dessa natureza sem a concordância do governador, se a anuência... Aliás, o senhor acha que o governo do Estado enganou a população sergipana? Essa é uma avaliação subjetiva. O governador desmentiu, mês passado, em outubro, que havia um boato de que o governo ia mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para tratar desse assunto. Mas que era especificamente para as locadoras que prestavam serviços para o Estado. E que, de fato, era. Aquele projeto era para as locadoras, não se tratava daquele assunto. Então, ele desmentiu dizendo do projeto. Mas, agora, todos nós estamos surpresos com este ato unilateral, esse ato monocrático, entendo, inclusive, antidemocrático, porque não levou nem para um projeto de lei para se debater minimamente entre os parlamentares. E, repito, nós partimos o nosso estudo baseado num princípio geral do direito da administração pública. Todo ato administrativo tem que ter interesse público. E, necessariamente, pode não coincidir com o interesse do governo. Henrique Leandrade, mais uma vez, prazer, revê-lo. Um grande abraço. Vamos acompanhar de perto essa situação, viu? Vamos.